E aí galera do canal Captura Sobrenatural, beleza? Ricardo Alves aqui com vocês. Galera, seguinte, eu tô bem nos fundos aqui, ó, é aquela parte do estacionamento, tá? Do hospital abandonado, certo? Por que que eu tô aqui? Convidaram eu, uma inscrita convidou eu pra vir aqui e ela sabe de toda a história que ela contou pra mim, tá? Um rapaz, galera, há um ano, faz um ano e dois meses, mais ou menos, ela falou pra mim, esse rapaz tinha 26 anos já, foi encontrado o corpo dele bem aqui, tá? O que que aconteceu? Ele veio com os amigos, amigos, né galera? Esse tipo de amigo eu quero distância, né? E é igual eu falei pra vocês, nem amigo eu tenho, né? Meu único amigo é meu pai, minha mãe, minha irmã, né? E o melhor amigo que eu tenho pra me acompanhar em tudo é Deus. Deus é o meu melhor amigo, tá? É... Veio ele aqui com os amigos, é... Bagunçar aqui dentro, sabe? E fumar. Cês sabem fumar o quê, né? É que tem algumas coisas que eu não posso falar aqui, galera. Vieram fumar aqui, bagunçar, beber, né? E eles acabaram discutindo aqui, né? E um dos amigos dele, pegou uma briga com ele aqui, e eles já estavam loucos, né galera? Fumando, bebendo, né? É... E daí discutiram aqui, teve uma discussão feia, esse amigo dele sacou da arma, sacou uma arma e deu um tiro nele, tá? Era lá em cima que ele estava, deu um tiro nele, aí todos os outros ficaram apavorados, nunca imaginaram que ele ia fazer isso com o próprio amigo, né? E... pegou e arrastou o corpo dele pra cá. Esse rapaz, descobriram tudo aqui, né? É... Daí ele foi na delegacia, ele confessou o crime dele, tá? Ele está preso, né? Vai pagar pelo crime que ele cometeu, espero que ele se arrependa, porque o principal é ele se arrepender, né? E... Daí essa escrita, ela conhece a mãe desse rapaz que faleceu aqui, meio de vista. E ela fala que essa mulher sofre muito ainda com a morte desse rapaz, né? Sofre muito. E ela... E ela... Só que a mãe desse rapaz, ela não conhece o meu canal. Daí ela conversou com essa mulher, explicou, falou do meu canal, explicou certinho o que que eu faço e perguntou se eu poderia vir fazer uma investigação aqui. A mãe do rapaz autorizou, né? Então, galera, com certeza, eu vou fazer aqui, vou passar os aparelhos, se der presença de espírito e for o espírito dele que estiver aqui, eu vou tentar ajudar, né? A minha intenção é só ajudar. Independente do que a pessoa fez em vida, isso não me interessa. Porque eu não estou aqui pra julgar, só quem julga é Deus. Eu estou aqui pra ajudar o espírito a seguir um caminho de luz, beleza? E você que está chegando no canal e agora não é inscrito, eu convido a se inscrever. Se junte a nossa família Captura Sobrenatural. Sejam todos bem-vindos, tá? Os vídeos, galera, são de segunda a sexta. Fica atento aí no canal, às duas horas, tá? Eu sempre posto as coisas do canal lá no Instagram. Vou deixar aqui pra vocês também. Sigam lá, tá? Sejam todos bem-vindos. E também vou deixar o WhatsApp. Chame eu lá que eu envio os vídeos novos pra vocês, beleza? Vem comigo. Bom, galera, vamos lá. Vou ligar o K2 aqui já. Estou sentindo uma energia bem pesada aqui. Essa escrita falou pra mim que esse rapaz, ele... Rapaz, né? Mas é um homem formado já há 26 anos, né? Aí eu penso, cada um faz da sua vida o que bem entende, né? As escolhas que você faz, lá na frente você vai colher os frutos, né? E 26 anos, gente. 26 anos, um homem já, né? Aí eu penso assim, o que dá na cabeça juntar com um monte de amigo? Porque amigo que é amigo não faz esse tipo de coisa. Não traz o amigo pro caminho ruim. Ele leva o amigo pro caminho bom, né? Vem aqui de noite, de madrugada, bagunçar, beber, usar, né? Cês sabem o quê? E... Sei lá. Aconteceu... Acabou nessa tragédia aí, ó. Né? E diz que era amigo dele. E pegou uma briguinha aqui e tirou a vida dele bem aqui, ó. Lá em cima, né? Aí escondeu o corpo dele aqui. Ainda tentou esconder, né? Pra se safar do crime. Deixa a opinião de vocês aí. Eu peço que Deus me abençoe nessa investigação. Tô sentindo uma energia bem pesada aqui, né? O anjo Gabriel e a minha mentora também se faça presente aqui. É. Energia forte aqui, hein? Bom, vamos lá. Esse hospital é bem grande, galera. Olha o tamanho disso aqui, ó. E olha que eu tô na parte de baixo aqui, ó. É muito grande esse hospital. Foi ali, ó. Encontraram o corpo dele bem ali, ó. Peço licença aqui a todos os espíritos que aqui estiver, né? Eu tô aqui só com a intenção de ajudar, certo? Se o espírito desse rapaz estiver aqui, se aproxime de mim, tá bom? O K2 tá parado, ó. Só que eu tô sentindo uma energia muito pesada aqui, ó. Tem alguma presença de espírito aqui? Se tiver, por favor, se aproxime. Opa, olha isso aqui, ó. Hum, ó. Falando pra vocês, gente, ó. Olha o K2, travou no vermelho, ó. Eu tô sentindo uma energia muito forte aqui, ó. Meu Deus, olha. Vamos lá. Vamos fazer um spirit box, né? Se for o espírito dele que estiver aqui, eu vou tentar ajudar, com certeza. Nossa Senhora. Vamos lá, deixa eu me arrumar aqui. Ó, o K2 tá disparado no colete, ó. Energia fortíssima aqui, ó. Opa, voz de um homem. Opa, parece que... Ixi, começamos mal, hein? Vai embora, parece. A presença que está... A presença que está comigo aqui é de um homem? Isso aí. Isso aí. Opa. Você pode me falar o seu nome? Não. Faleci. Faleci. Morri. Eu morri. Você não quer me falar o seu nome? Opa. Não, sai daqui. Eu morri. Eu morri. Eu morri. Meu Deus do céu. Dizem que ele era um rapaz bem complicado, gente. Gostava de dar trabalho pro pai e pra mãe, mesmo com 26 anos, ó. É, sei lá. É complicado demais. Deixa eu perguntar, você foi o rapaz que foi encontrado aqui sem vida há um ano, um ano e dois meses, mais ou menos atrás? Que foi assassinado pelo meu rapaz que foi assassinado pelo próprio amigo? Com um tiro. Foi você? É você? Olha, é eu sim, ó. Olha o K2 como é que tá, gente. Olha isso aqui, ó. Tava disparado no vermelho, ó. Ó, ó. Tô falando pra vocês, ó. É ele sim, ó. É ele. É ele. É ele. É ele. Ixi, ele tá irritado, ó. Nem espera eu perguntar, ó. Só está a sua presença aqui ou tem mais alguma coisa aqui com você? Aham. Aham. Tá ali. Tá ali. Exato. Ixi, parece que ele falou, eu sou ruim, hein. Galera, demônio, opa, ixi, ixi. Tô sentindo uma energia meio esquisita aqui, ó. Tem obsessor aqui com ele, ó. Vamos lá, cara. Eu fiquei sabendo da sua história aqui. Você veio aqui com os amigos, né? De madrugada, beber, fumar. Confirma? Sim. Foi. Foi. Ixi. E... Isso. Isso. Mas por que que você e seu amigo brigaram aqui? Você se lembra? Sim. Você falou sim. Conte pra mim aqui. Eu tô aqui com a intenção de ajuda. Não sei, rapaz. Ele parece que tá meio confuso. Meu Deus do céu. Eu fiquei sabendo que vocês brigaram e ele tirou a sua vida aqui com um tiro, né? Passa a mão lá, velho. Vai embora. Ixi. Opa, o papai falou vingança. Ixi. Ixi. Isso. Isso. Eu sou ruim. Você falou vingança. Você quer vingança desse seu amigo que tirou a sua vida aqui? É isso? Ixi. Aham. Ixi, ó. É, você pode chamar isso de amigo, né, gente? Um amigo, amigo não tira a vida do outro, não. Ixi. É, sim, ó. Então você está aqui ainda porque você quer vingança? Isso. Isso. Olha, nítido, ó. Isso. Ah, não adianta eu ajudar, não. Você não aceita a minha ajuda para seguir para um caminho de luz? Eu não. Eu não. Eu não. Saia. Olha. Ixi, aí fica difícil, hein. Sai daqui, ó. Ixi, galera. Aí não tem jeito, não, hein. Infelizmente, ó. Mas... Não. Eu não. Sai, ó. Mas com vingança a gente não... Não consegue nada, não, cara. Ele não falou o nome dele. O ódio e a vingança deixa a gente cego. Ah, ele quer vingança. Nem adianta. Não. Deixa eu te perguntar... Você não se arrepende das coisas que você fez em vida? Sai. Não se arrepende, cara? De nada? Não. Eu morri. Eu morri. Não. Falou não, ó. Não se arrepende, gente, ó. Vai embora, ó. Galera, eu não vou insistir, não. Não dá, ó. Não dá. Eu peço a minha mentora... Por favor, mentora, se faça presente aqui do meu lado, me orientando. Bom, eu vou embora, então. Tem um demônio aqui. E olha o K2. O K2 tá disparado. Não sei se vocês estão vendo, ó. Ó, tá disparado no vermelho, ó. Ó, tá travado, ó. Ele tá aqui do meu lado. Eu tô sentindo uma presença aqui comigo, ó. Ó. É impressionante. É impressionante, ó. Bom, cara, eu vou sair daqui, tá? Infelizmente, eu vim aqui a pedido de uma moça. Que ela conhece a sua mãe. Sua mãe me autorizou. Tava fazendo essa investigação aqui. Eu vou repassar esse vídeo pra ela. Isso, sai daqui, ó. Ó. Ele quer vingança. Ele tá com muito ódio. Ele quer vingança, ó. Aí não tem como ajudar o espírito desse jeito, ó. Sai, ó. Vixi. Bom, vou me retirar daqui, certo? Não, galera. Eu tropecei ali, ó. Nesses pedaços de coqueira aqui, ó. Esses galhos de coqueira. Foi nada. Quando é alguma coisa que me empurra, eu falo pra vocês. Mas eu quase caí ali, ó. Eu não vi. Cuidado, meu filho. Ó. Ó a mentora aqui, ó. A voz da mentora, ó. Cuidado, meu filho. Sai, ó. Ele falou, sai agora. Mentora, vou me retirar daqui, tá bom? Posso? Sim, ó. Galera, deixa eu desligar aqui. Graças a Deus, ó. Pera aí. Deixa eu desligar aqui. A mentora... Já me falou aqui. Eu tô sentindo uma energia muito ruim aqui, ó. É... Ela falou pra mim sair. Ela falou, cuidado, meu filho. Sai, ó. Não tem como. Quando é assim, ó. O espírito vingativo. Parece que ele falou que ele é ruim, galera. Ele era um rapaz que dava muito problema. Falaram pra mim, ó. Um rapaz de 26 anos já, né? Um homem já. E... É igual eu falei pra vocês. Cada um sabe das escolhas que faz na vida, né? Ó. Ó, ó, ó. Olha isso aqui, ó. Tô falando pra vocês, ó. Ainda tá me seguindo, ó. Porque aqui o K2 não tava dando sinal, ó. 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 Tô falando. Tá bem próximo de mim, ó. Opa. Galera, eu vou sair daqui, beleza? Peço perdão pra vocês. A minha intenção é só ajudar. Mas desse jeito não dá pra insistir, beleza? Sinto muito. Muito obrigado a todos que ficaram até aqui. Tamo junto, hein? Eu vou fazer uma oração ali, tá? Tamo junto. Tchau, tchau, tchau.